Tarde top de volta, e agora ela como modelo, Nani Venâncio, relembrando os velhos tempos, que nada, os novos tempos, né, meu bem? Vamos aprender agora, minha gente, a fazer um coque. Klaus, faz um coque. Cox, uma opção prática e elegante. Faz um coque maravilhoso aqui, porque tem duas modelos lindas ali pra ensinar mais dois tipos de coques. Boa tarde a todos, Gisele, obrigado, Nani. Klaus Pitta, ele que é cabeleireiro e maquiador. Não, ele vai fazer mesmo um coque, vai, né? Ele vai fazer só um coque aqui, prender para as meninas. Ele vai ensinar a fazer um coque, então. Vamos fazer um coque. Começar com a Nani. Tá tão simples já, né, já tá com o rabo de cavalo aqui, ó. Já dá pra gente fazer um coque bem alto, bem despojado. Vamos fazer um coquezinho aqui agora, né? E o coque nunca sai de moda, né? Nunca sai de moda, tá? Temporal, bem elegante, e agora, gente, vai ser febre nesse verão. Inclusive, estava no evento de moda esses dias aí atrás. Como é que chama o evento? Teve evento de modas, né, de joias também. Não foi o São Paulo Fashion Week, não. Mas o São Paulo Fashion Week, né? Olha só. Já estava acontecendo, e coque tá super em alto. Eu vi vários modelos super elegantes. Um coque despojado aqui em cima. Ai, que lindo aquele laque também, ó. Olha só. Eu gosto também de coque baixo, alto. É simples, né? Então, você faz um rabo de cavalo, começa a aprender. Eu só não gosto muito que fica arrepiado, não. Eu gosto muito mais clássico. Mais clássico, né? Uma mulher clássica, né? Eu já vi fotos da Nani de coque, super clássico na internet. Então, vamos lá. Vai que eu sou modelo. É simples, tá? Vou virar um pouquinho você, tá? Vai girando um pouco a Nani aqui. Vai, porque eu sou modelo hoje. Gira! Mentira, gente. Calma. Gira, Nani. Gente, é simples. Você vai só torcendo o cabelo, tá? Já está feito aqui ondas, porque fazendo antes a preparação com babyliss. Eu gostei. Fica mais elegante. Você gosta assim desconectado? Ela gosta mais arrumadinho, né? Mais arrumadinho. Eu gosto assim desconectado. Aí é a gosto do cliente, né? Isso, tudo desconectado, exato. Tem a pegada do podrinho, né, Gi? Do podrinho. Então, eu gosto da coisa da minha podrinha. Isso. Mas Nani já é clássica. Gosto da coisa limpinha, né? Gosto da coisa limpinha. Você vê, cada um com seu limpinho, seu podrinho. É, gosto, né? Então, a Nani gosta de mais certinho, mais clássico. De coque de noiva, logo. É. De rica. De rica. E coque bola, é chamada de coque bola. Coque bola? Coque bola. Nani tem a pegada do coque bola, que é aquele coque bem certinho, bem penteado, tá? É bonito também, aquele lambe aqui tudo, né? Lambe todo. Nossa, de lâmbedas antigas, hein? Lambe foi antigo? As modelos estão esperando. Como tu fala? Cringe? Cringe, né? Cringe, gente. Entreguei. Cringe. Entregou. Diego, prepara nossos modelos belíssimos, vai, por favor. Já temos aqui o coque da Nani, ó. Gostei. Você vai girando. Gostei, gente. Olha aqui, ó. Ah, ficou bonito, Nani. Olha lá, só quero normal. Pra finalizar, você pode utilizar, ó, o spray. Então, geralmente fica alguns frios, tá? Pode brincar. Então, você pode utilizar. Pode colocar. É, você pode utilizar o recurso de um pente, tá? De uma escovinha. Met in, daquela, gente. É laque seco? É seco. Você pode depois mexer com suas mãos, com o laque seco, ele vai soltando. Pode diferenciar. Explica a diferença. Começou ou vai? O seco pode pentear. O seco você pode pentear. Não arrebenta o cabelo normal. Não arrebenta, tá? Você vai com seus dedos, vai soltando. Ai, gente, eu não sabia. O seco. O laque, ele já é... O laque é seco. O laque mesmo, de verdade, que é o spray gruda. Ele gruda, exato. Aquele quebra o cabelo, gente. Quebra, ele quebra tudo. Aquele é pra você ir pra um casamento e falar, não quero que meu penteado caia. Cabe passar a noite inteira e não caia. Exato. Diego, quem é a próxima modelo? Prontíssima. A Nani tá pronta aqui com o seu coque. Eu sou pronta. Vem Fernanda de Castro. Não, não é a Fernanda, não. É a outra. É a Alessandra que vai entrar? Vem primeiro. Vem, Elê. Vem, Elê. Agora, Alessandra. Ai, que linda. Bem-vinda. Não laque. Mentira, bicho. É, Elê. Me ensina. Acabando igualzinho da minha filha. Vou aprender a fazer um coque no cabelo. Vamos aprender. Gente, cachos estão em alta. Que linda, bem-vinda. Cachos estão super em alta. Então, o pessoal tá saindo das progressivas e assumindo. Eu, particularmente, não usava, agora tô voltando cacheado. Ela tem bastante cabelo. Então, crespo, enrolado, cacheado. Tá super em alta o pessoal fazer um coque abacaxi. Coque abacaxi. Coque abacaxi, aqui em cima. Então, vamos lá. Vamos embora. O cabelo dela é legal você valorizar os próprios cachinhos, tá? Mas, se você é cacheado e não tem o cabelo definido, eu sugiro o recurso de um babyliss fino, tá? Você pega o babyliss, valoriza apenas os cachos, tá? O cabelo tá bem feitinho, né? Exato. Aquela parte mais lisa, você pega o babyliss fino e vai modelando sutilmente, tá? Até você preencher todo o cabelo, toda a cabeça, tá? É lindo, lindo. No caso da Alessandra, tá super natural aqui. Ela tem uma franjinha aqui na frente. A gente vai prender esse coque aqui. Tá. Eu sugiro que você utilize, sabe aquelas liguinhas, né? Que o pessoal enrola dinheiro, né? Quem tem dinheiro, é o caso de dinheiro. Gisele e a Nani são milionárias. Arriga a gente. Uh, recebo! Recebo, Gigi. A gente joga esse cabelo aqui, baixa só um pouquinho aqui a cabeça, ó. Vai até nessa parte aqui do topo, tá? Não é no meio, tá? Você vai, coloca pra frente, baixa a cabeça aqui. É mais fácil colocar dois grampos pra você aqui? Na verdade, Nani, não. Pode deixar sem grampinho mesmo, tá? E você vai deixar o pega-rapaz na frente, não? Vou, vou deixar o pega-rapaz na frente. Olha, entreguei a idade de novo, gente. Pega-rapaz, nega. Tu nunca usou um pega-rapaz. Pega-rapaz, pelo amor de Deus. Me trata com a dar a apresentação. A gente coloca muito dessa antiga. Quem nunca usou um pega-rapaz, conta. Quem não pensou, né? Gente, pra quem não sabe quem é chófa ainda chegando agora, pega-rapaz, é um fiozinho aqui na frente, ó. Pega-rapaz e os fiozinhos. Olha aqui, você pode fazer esse coquezinho alto. A Nani deu uma sugestão de colocar grampos aqui também, tá? Você pode colocar se você quiser. Firma aí, pega um grampinho, seja grande. Eu sugiro, tá, gente, pra penteados, grampos pretos, tá? Porque se você fazer fotos, você utiliza... Mesmo se o cabelo é loiro? Mesmo se o cabelo é loiro. Se você utiliza esses grampos em cabelo loiro, você vai fazer uma foto, reflete muito, brilho, tá? Aparece tudo no vídeo. Então, grampinhos pretos para garantir. Ela tem bastante cabelo, ó. Coloca esses grampos aqui. Bom que os grampos vão enfiando, a modelo tá com cara plena. Exatamente. Furou, amiga? Pode gritar se doer, tá? Se doer, Alessandra. Se doer, Alessandra. Nunca dói? Nunca dói. Ela já está acostumada a fazer as pautas de beleza comigo, né, Alê? É, de verdade. Então, você vai aqui, ó. Abre um pouco esse cabelo. Essa partezinha que ficou aqui, alta, né? Tem aqui os pegas rapazes aqui. Ah, viu? Você vai pegar mais grampos aqui, ó. Pode pegar? Vamos fazer, tá vendo? Vamos usar mais volume, porque geralmente cacheada gosta de quê? De volume, tá? Então, a gente pega aqui o grampeio, coloca esse cabelo para frente aqui, ó. Põe grampos aqui. Vamos deixar ele bem alto mesmo, tá? Gente, aqui o segredozinho para ficar mais elegante é não ter medo de colocar grampo. Riqueza no grampo. Riqueza no grampo. Depois você passa horas tirando e mais é isso. Horas e tudo bem. E se o boy for pegar, não toca no meu cabelo. Não toca, querido. Deixa os meus grampos. Deixa. Aí, aqui na frente, tem uns pegas rapazes aqui, né? Então, fica super chique. Então, você vem, você pode utilizar aqui um pente, tá? Aí, você, né? Vamos aqui soltar aqui. Licença um pouquinho, né? Fica tranquilo que eu tô aqui. Olha só os pegas rapazes aqui, como você mesmo diz, né? Olha que linda, elegante. Amei. Esse coque dela. Linda mesmo, nossa. Quero usar o sprayzinho seco também, ó. Spray seco, a gente aprende hoje. Não pode saber, não é? Não. É o seco que falta o cabelo que não falta. Spray seco. Não precisa lavar. Olha, Nani, toda... Toda cabeleireira. Toda cabeleireira. Eu ia falar truqueira. Vai, vai. Entendo tudo o truque bem. Antigamente, a gente já jogava no rosto pra durar a maquiagem. Olha aí, gente. Você não sabia? Olha o coque abacaxi que lindo. Eu coloquei ela aqui no rosto. Vida inteira no carnaval. Gostaram do coque abacaxi aqui, gente? Amor, roda a cadeira. Roda a cadeira. Ui! Estudou aí, Nani. Linda, olha a transformação. Olha aí. Azul, né? Tá linda. Pra cacheados também, além desse coque aqui alto, gente, eu vejo muito, o pessoal utiliza muito esse coque abacaxi. Por que não fazer também um penteado de lado para cabelos cacheados? Eu vou fazer bem rapidinho aqui. Tem outra modelo. Tem outra modelo aqui, gente. É super rápido aqui, tá? Fernanda de Castro. Fezinha Castro. Fezinha Castro. Então, deixa eu soltar aqui os anelinhos. Ah, mas difícil. O cabelo cacheado ou liso pra fazer coque? Pra fazer coque? Olha, o cacheado, todo mundo tem dificuldade. O liso, tá? Mas depende bastante também das habilidades, né? O liso vai cair no todo também, né? É, o pessoal tá falando, gente. É o mais difícil. O segredo do liso é você fazer o quê? A preparação. E falar lá que... Gente, o penteado não tem segredo. Ele é preparação, Gi. Se você tem uma boa preparação no penteado, profissional, né? Se você tiver um auxiliar pra preparar, eu sempre falo isso. Essa bochinha é o ó, hein? Não use em casa essa bochinha do dinheiro, gente. Agora, diferente. Essa bochinha do dinheiro aqui, tem que tomar muito cuidado. Olha aqui, gente, como fica lindo também você pegar esse cabelo aqui, ó. Coloca ele todo de lado. Põe tudo para o lado aqui. Vai subindo aqui os grampos, ó, atrás. Porque coque virou moda, mas na verdade a gente sabe que é quando o cabelo tá sujo, né? A gente vai dar o truque. É, vai dar o truquezinho. A gente dá o truque, né? Agora que começou... Pois é. Essa moda, ele não adianta. Eu dou pronto o grampo pra ele e ele... Ó, a Nani, gente, a Nani foi o assistente, não é possível. Ela dá certinho, gente, os grampos. Olha isso. Vamos trabalhar comigo lá no salão? Vamos. Além de apresentadora, vamos ser cabeleireira também? Bora. Bota de ladinho. Olha aqui de ladinho, ó. De ladinho pra gente te mostrar. Olha aqui, vamos mostrar, Gi. Essa câmera aqui, né? Isso, aí você não fica na frente. Ótimo. Aqui, Nani. Só não fica de costas, você sabe que Napoleão perdeu a guerra, assim. Opa! Pois é. Dá-lhe, Napoleão. Vai colocando. Vai colocando aqui, ó. Então fica super elegante também, de ladinho, tá? Aqui na frente, ó. Vamos fazer... Olha o pega-rapaz aqui na frente. O pega-rapaz segue lá, né? Como que chama isso hoje em dia? Aqui na frente? É, não é pega-rapaz mais? Não, é uma franja, é podrinho. Um desfiadinho solto, é? Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ela. Esse cabelo agora, na juventude agora. Vocês são chofas. Olha aqui. Então você coloca todo esse cabelo de lado aqui, porque a cachada, tá vendo? Acabou aí? Acabou. Acabou. Agora faz uma cara, né? Então você faz aqui, ó. Coloca todo esse cabelo de lado e faz... Ó, tá vendo aí, ó? Lindo. E deixa solta essa franja, uma pegada podrinho, que fala muito. Ah, não, deixa descontraído. Descontraído, foi assim, entendeu? Não fiz penteado nenhum. Adorei. Isso. Obrigada, Alê. Obrigada, Alê. Alê, pode ir, viu? Na passarela. Obrigada, Antônia. Max Fama, maravilhosa. Todas as nossas modelos, parceira querida. Agora temos a Fezinha de Castro. Vem aqui, Fezinha. Ó, que bonitinha, educadinha, gente. Licença. É muito tempo que eu não vi alguém pedir licença, gente. Pra entrar, seja bem-vinda, né? Bozinha. Qual o nome da sua mãe, do seu pai? Kátia. Kátia. Bem educadinha, Kátia e Júnior. Beijo, Kátia. Ó, 2018 a Fezinha foi minha modelo. Agora saindo novamente, hein, Fê? Quanto tempo. Bem-vinda. Eu também fazia tempo, né, Kátia? Pois é, desde 2018, né? Tá rico, né, o Klaus, né? Esqueceu a gente. Esqueceu todas nós, né? Ai, amém. Receba. Agora eu não faço nem você. Gi, receba. Olha aqui, gente. Eu preparei aqui, ó. Deixa eu girar aqui a cabeça. Olha esse cabelo maravilhoso aqui, ó. Vamos dar um close aqui nessas ondas, né? A gente preparou aqui, fez, mas no caso dela aqui, eu usei o sprayzinho de preparação antes pra fixar, tá? E não ficar duro também. Então ele fica bem sutil. Vamos fazer um coque? Então tá super elegante fazer também um coque aqui em cima, tá? Bem moderno. Então, com as mechas, né, que a loira valoriza muito, principalmente os penteados, as noivas que vão casar, eu sempre falo, gente, faz o cabelo uns 15 dias antes pra misturar a cor, porque fica muito bonito, muito lindo no penteado, né? Quer dizer que mistura depois de 15 dias? Faz antes, uns 15 dias, você vai duas, três vezes lavando, as mechas vão vendo vida. Não, vou pra praia. Melhor ainda, amor, vou pra praia. No caso aqui da Fezinha também, você pode utilizar também o elásticozinho. Baixa aqui, enfia a cabeça um pouquinho, tá? Vamos me dirigindo aí se eu tô certo, gente. Tá certo, tá pegando, bonitinho. A minha postura aí, ó. A Nani aí como espelho. Tô aqui. Deu um elásticozinho aí, né, Nani? Os grampinhos tudo preparados, né? É, os grampinhos tudo preparados, né? Isso aqui que tá melhor, que você já esticou. Isso, ó. Então, eu pego aqui um elásticozinho, vamos fazer poucas, né? Pra não ficar tão apertado, né, Fez? Por exemplo, dá pra você fazer... Vou colocar uma terceira volta aqui. Sabe como eu faço? Eu jogo o cabelo todo pra frente. Ó, dá pra você fazer nessa pegadazinha aqui, ó. Já fica... Você vai fazer um podrinho, né? Automático, exato. Nani, meu amor, os grampinhos aqui. Tá tudo aqui, tô com o dedo quase... Me assistente maravilhosa. Você fica no bate-papo com a Gisele, eu tô com quase o dedo amputado, ó. A circulação, se ela estiver ficando roxa, é a circulação que parou, gente. A circulação, Manani, parou. Socorro. Então, esse evento que eu estava, Gigi, que eu te disse, é um evento de joias, né? Que foi lá até no Shopping do Jardim. Ih, falei... Enfim, e foi bem elegante. Eu vi várias mulheradas usando coque baixo e uma boca, batom vermelho, bem elegante, que eu amo, amo, batom vermelho, um coque baixo. Aí o pessoal pergunta, mas fica bem comigo, né? Não fica. Gente, vai a questão do visagismo também ali. É questão da pele, né? É questão da pele. É você usar, né? Então, né? Eu ia falar agora. O formato de rosto influencia bastante. Olha aqui, fiz esse coquezinho aqui. Então a galera gosta. Nani, agora eu pentei aqui, meu amor. Isso. Olha eu, né? Já. Exatamente. Aqui atrás, deixa eu girar aqui um pouquinho. Geralmente, fica esses fios aqui, né? Os novinhos. Os novinhos. Geralmente, né? Incomoda bastante aqui atrás, mas fica bem elegante. Aqui na frente você pode, depois de preso, pega um pente ou até mesmo sua mão aqui, ó, seu dedinho. Solta também esses fiozinhos aqui, ó. Ah, eu acho um charme esses cabelinhos. Ó, vai soltando essa partezinha aqui, ó. Bem tão bonita. Na frente, bem sutil. Olha que gracinha. Olha lá. Gente, rápido. Olha que gracinha. Olha quanto tempo você levou pra fazer um coque? Quanto tempo aí? Minutinhos, né? Minutinhos, gente. Exato. Bem descontraído, bem podrinho. Mais clássico, né? Você mesmo em casa consegue fazer tranquilamente. Em dois minutos você consegue fazer um coque de lado? Dois minutinhos. Vamos fazer aqui? Vamos soltar? Ah, e também tem o coque samurai que eu quero mostrar. Então qual é o coque samurai? O coque samurai da antiguidade, tá? É tipo o pegar paz. Os guerreiros, não. Não? Não. Não, tá? Deixa eu colocar os guirampinhos aqui. Ele vem bem, né? O samurai vem da fase dos guerreiros, da antiguidade, né? Samurai. Samurai. Dá pra utilizar também cabelos cacheados. Fizemos agora há pouco, né? Esse coquezinho samurai. É quando você não quer prender todo o seu cabelo e você quer valorizar o comprimento. Ele tá arrebentando só um pouquinho, tá? Só um pouquinho, tá? Depois você vai lançar. Você faz uma cauterização. Já ganhou um tratamento lá. Já ganhou um tratamento VIP, tá? Já ganhou, já ganhou. Deixa aqui no meu bracinho mesmo. Olha aqui a frente, né? Simples. O samurai você vai pegar aqui, gente, ó. Só essa partezinha de cima aqui, tá? Olha aqui, ó. Divide. Como você divide assim, gente? Eu fico horas dividindo o cabelo da minha filha. Então, sério, olha só. Me contrata 24 por 48 que eu vou lá. Cuidado da sua filha. Já, já, amor. Deixa só a gente ir pras cabeças. Tá vendo, ó? Vamos colocar aqui pra frente, ó. Tá, amor, Fih. Tá vendo, ó? A gente deixa aqui esse coquezinho. Você pode fazer trança aqui na frente também. Pode fazer... Tem várias opções. Moica. É, estilo moicano. Isso, estilo moicano. Aí você pega, às vezes, fala a chuquinha aqui em cima, né? Ah, York, gente. Eu adoro esse penteado York. Ó, Yorkzinho, né? York. Você tá destruindo os... Não, gente, eu coloco os nomes, entendeu? É uma coisa muito... Não, gente, você tá péssima. Ai, Gi, você tá terrível. Eu faço isso, gente. Você tá terrível. Ó, você pode fazer... Você tem duas opções. Você pode deixar o cabelo meio semi-preso, né? Meio semi-preso aqui por dentro do elástico. Você pode abrir esse cabelinho assim, ó, também, pra ficar meio fofinho aqui. Quer grudar um grampinho aqui? Também. Você pode pegar o grampinho aqui, ó. Menina, tá furando seu dedo aqui, ó. Olha isso. É, tá amputando tudo aí, ó. É? Tá vendo? Ah, que louca. É normal. Olha só, dá pra você fazer aqui em cima. Tá vendo, ó? Dá pra você fazer um coquezinho, um presinho aqui em cima e deixar o comprimento e pontas aqui, ó, valorizando. Olha só. Olha só. Como são? Meu nome é York. Esse é um samurazinho, tá? Samurai, gente. Coquezinho samurai, tá? Samurai. Dá tempo pra fazer um baixo rapidinho? Dá tempo, Márcio? Dá tempo? Dá... Quanto tempo? Porque eu... Parou aqui. Fazer um coque baixo? Vou botar aqui. Quais são as redes sociais? Tá. As redes sociais, arroba... Convida todo mundo. Convida, arroba Claus Pitta, oficial no Instagram. Entendi. Tá? Então, todo mundo. Facebook também, Claus Pitta. Nani, vou soltar aqui rapidinho. Vamos lá. Bom. Tá? Não vai dar tempo pra fazer o outro. Não vai dar tempo pra fazer o outro. Vai soltar o cabelo dela belíssima. É, aprendemos vários. Agradecer. Ótimo. A agência Maxama, o CD, as belíssimas modelos. Segue lá no Instagram, Claus Pitta, oficial. Fefei vai ganhar hidratação, cauterização. Vai ganhar, exato. Estou de terça, sábado. Fecasa, a Alessandra Martins. Isso. Terça, sábado, no meu espaço, no salão ali do lado do Shopping Adorado, tá? Duomais, Avenida Rebouças, 3690. Obrigada, amada. Obrigado a vocês. Amei. Agora vamos pra um rápido intervalo. E no próximo bloco tem fim de ano. Conheça os direitos do trabalho temporário. Doutor Tiago Bernardo Correia, advogado trabalhista, vai ajudar a gente nesse bate-papo. A gente volta já, já. Doutor Tiago Bernardo Correia, advogado trabalhista, vai ajudar a gente nesse bate-papo. E aí